Música Galera, é o seguinte, a gente começou a desmontar essa lâmpada aqui Pra ver como que ela é por dentro, tá? É aquela, ela é a mais cara que tem E a mais fodástica E a gente vai desmontar pra ver qual é a construção dela Como é que ela consegue dissipar o calor desses dois LEDs aqui A gente começou a desmontar, a gente viu que é mais fantástico do que a gente imaginava Por isso a gente resolveu parar, eu e o João aqui Pra poder mostrar pra vocês Então galera, só pra vocês entenderem melhor o vídeo, tá? Eu tô desmontando uma lâmpada dessa Que é a mais fodástica de todas E por que eu tô fazendo isso? Porque a lâmpada não tá funcionando Ela parou de funcionar depois de um ano Um ano de teste Pra você ver, a gente que vai testar um negócio Rapidinho, testa e mostra Não, a gente tá testando aí durante um ano no carro do meu sogro Desde o vídeo 1 Pesquisa aí, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Do primeiro vídeo que a gente fez Então essa lâmpada do primeiro vídeo que a gente fez Tá um ano rodando no carro dele Apresentou problema É uma lâmpada com LED de altíssima qualidade Uma construção fantástica que você vai ver nesse vídeo E por que ela veio a dar problema depois de um ano Se é uma lâmpada tão boa Assista o vídeo todo Que no final do vídeo a gente vai conversar E você vai entender O por que ela veio Apresentar defeito Então essa cabecinha dela aqui Entra sob pressão Então a gente vai Virar aqui a cabecinha dela Tirar aqui Cara Aqui no meio Você tem um tubinho Tá? De cobre Nesse tubinho vai gás, né João? Vai gás É tipo aquele de notebook Isso Que aí o que ele faz Ele conduz todo o calor aqui Pra... Pro nosso dissipador flexível Tá? Aqui você tem uma separação entre os dois LEDs Ó, você tem dois dissipadores Tá? Que são unidos sob pressão aqui E ao mesmo tempo ele é um sanduíche, né? Esses dois dissipadores Esmagam aqui Esse nosso tubinho Que faz a dissipação do calor Agora a gente tem que tirar esse cara aqui de dentro Eu acho que tá sob pressão aqui também, João Beleza Ó, vamos ver Essa aí Não é possível que tenha tudo isso de fio lá dentro Ah, rapaz Soltou foi o LED inteiro Olha aqui, ó Essa é a plaquinha do LED Entendi Com o meu Com o meu toda a solda Olha Não, e aqui não é redondinho Tá vendo? Ele é meio chato O tubinho aqui De... Pra... Dissipação de calor Tá vendo? Uhum Então aqui, galera Só pra galera entender Esse tubinho você tem dentro de processadores agora É... De dissipadores De processador De notebook É... Material bem compacto Se você tem produtos que são bem compactos A dissipação de calor Não tem possibilidade, por exemplo De pôr uma quantidade de alumínio Uma grande quantidade de cobre Então os caras desenvolveram isso aqui Que é um tubinho cheio de um gás E ele consegue... Transferir o calor, né? Transferir o calor pra uma base externa Ou um ponto externo Ou o cara não consegue colocar um churice de alumínio aqui Ele põe vários Ao decorrer de todo o produto E esse tubinho Transfere o calor por todos eles, tá? Só pra o pessoal ficar entendendo Agora vamos vir aqui Tem alguns celulares da Sony Até que tem isso aí dentro No processador deles Então aqui tá o LED, ó Que bacana Até o momento a gente desmontou a lâmpada Só que a gente não tinha noção Do que tinha acontecido, tá? É... Eu sabia que o reator tava bom Que eu já tinha testado numa outra Só que a lâmpada em si não funcionava Então A gente percebeu agora no vídeo Que o LED Já não estava soldado Tá? Na placa Se ele estivesse soldado na placa Na hora que a gente tentasse desmontar Já ia destruir o LED Então o LED não tava soldado E aí vem a questão O que que aconteceu? Vamos fazer os testes Primeira coisa que a gente tem que fazer É testar o LED Tá? Esse é um LED É... Muito forte Que tem uma qualidade fantástica Esse LED aqui você encontra hoje Na iluminação pública Os postes A maioria deles usam LED cream Tá? E postes de gasolina Iluminações de potência mesmo Você encontra o LED cream E pra testar ele É algo muito interessante Meu cunhado manja mais do que eu Nessa parte Tá? Tá mais envolvido nesse mundo É... Da eletrônica Tá? E aí ele vai mostrar pra gente Como é que ele faz Pra testar o LED Olha aí galera Fonte 12V Resistor de 1K Galera Vai fritar o LED Na mesma hora Tá? Segunda metade Tá boa também Então ele testou metade Pra metade Então vira o LED aí Pro pessoal ver de novo Que agora é no macro Então quer dizer Eu ligo aqui Pra testar uma metade Aqui Opa Deixa eu segurar melhor Aqui E aqui Certo Aqui E aqui Aí ó O LED tá bom Agora vamos testar o outro Cadê o positivo? Do lado da setinha Tem alguma setinha? Tem essa aqui No contato térmico Indica o positivo Deixa eu ver se o cara consegue ver Deixa eu dar um... O contato... A setinha aqui ó E os dois contatos positivos Ela indica o contato positivo Ah beleza Vamos testar isso aqui Positivo Aqui Um lado aqui certo Tá bom O outro lado Tá bom Perfeito Os dois LEDs estão bons Os dois LEDs estão bons Então vamos lá Você deve estar se perguntando Leandro Se o LED tá bom Por que a lâmpada parou de funcionar? No começo do vídeo A gente viu que o LED Não estava soldado à placa E aí É aí que a gente tem que se atentar Então Uma coisa a gente pode colocar aqui no vídeo E já deixar frisado Que se esse LED Tá Soltou da lâmpada Ou Dessoldou Da lâmpada Foi por causa de temperatura excessiva Tá E por que essa temperatura excessiva? Vamos continuar Galera É o seguinte ó Você tem Tá Lâmpadas Importadas Com LED Philips Essa lâmpada Não é da Philips Mas ela utiliza um componente Philips Ok E aí você tem as lâmpadas Com LED Cream Ok Que é um LED de altíssima qualidade Aqui o João tem vários ó Vários modelos de Cream né Pequenos Grandes Olha esse aqui Que interessante ó Esse aqui ele liga no resistor aí? Esse é 48 volts Então olha que interessante Aqui a gente tem outro tipo de LED Aqui ó Tem Mais amarelado Né Com uma temperatura De cor mais quente Você tem o gelado Tem um monte aqui né João Explica aí Tem esse aqui que é mais frio né Tem esse aqui que é o mesmo modelo dele Só que menorzinho Frio E os de 3 volts aqui Esse aqui estão todos 6 volts e 3 volts Isso aqui O João compra tudo pela internet É o componente LED Você compra a parte tá É o componente LED Então muitas vezes você fala assim Pô qual é a potência dessa lâmpada? Tá Você pesquisa qual é o LED que ela usa Aqui no caso eu tenho 4 LEDs Tá vendo? Eu pesquiso qual é a potência De cada LED na internet Porque esse LED ele vende a parte Eu consigo ter a A real Tá É Ou mais perto possível Da quantidade de lumens E de watts Que uma lâmpada dessa vai consumir E vai proporcionar Então esse LED Philips Ele tem um modelo Tá Ó A gente olha ele aqui Dá pra ter mais ou menos uma noção Aqui a gente achou um na internet Ele é o Luxion MZ 5700K Que é a temperatura de cor dele É 3 volts Então você tem toda a ficha técnica do LED Ó Então você olha o produto Aqui Você já consegue buscar toda a ficha técnica dele Tá O que vai vogar Não é só o LED E sim a construção também Da lâmpada Não adianta ter um LED bom aqui Se não tem dissipação de calor Olha como isso aqui ó Ele vem de uma maneira parruda Tá vendo? E isso aqui você não pode ligar sozinho né João? Não pode Senão ele queima em segundos É muita potência Mesmo com esse cobre aqui ó Você não pode ligar ele desse jeito Você tem que colocar ele embaixo do dissipador de alumínio Alguma coisa assim Então aqui você vê a estrutura que tem por dentro da lâmpada Pra poder dissipar o calor Galera Presta atenção no dissipador Tá Da lâmpada Como ele estava Antes da gente fazer o conserto Ok Ele não estava assim ó Todo esfolado Ele estava bem bonitinho assim ó Dá uma olhada aí pra vocês verem Aqui a gente vai tirar o dissipador Que fica sob pressão Porque Pra gente Ressoldar o LED lá depois É O fio não pode derreter Tanto que aqui o fio fica bem longe Tá vendo? Do cobre Mas ele está aqui em volta Aí o João já limpou lá A base aí Com estanho novo né João? Isso com estanho novo Deixou fluxo Deixou bem Meio Meio Cheio ali né Rechonchudo de solda E aí o LED está ali A parte de baixo do LED você deixou original né João? Não passou nada ó Não mexi porque eu não quero afetar o O LED não Muito calor muito rápido Ele estraga E aí você vai esquentar por trás da placa Vai esquentar por trás da placa Deixar o LED aqui em cima Na posição que ele tem que ficar Tá Vamos colocar A placa aqui Na ponta do fio de solda Dá uma afastada aqui Do Mio de cobre Aqui Coloca aqui em cima e deixa esquentar Vamos ver A gente Agiliza um pouquinho aqui Tem cara que faz isso com Aqueles assopradores né Tá derretendo já Mas não precisa Tá derretendo Olha lá O LED vai se ajeitando sozinho Olha lá galera Se liga só Aí Aqueceu bem Você chega no LED aqui Dá um toquinho nele O estranho excessivo cai Na bancada aqui Dá só um toquinho Tira Tá soldado o LED Ó Puxou Agora a gente vai passar Pasta térmica né Porque tinha Um outro tipo de substância Aí no meio A gente vai passar Pasta térmica E fechar a lâmpada de novo Era soldado no miolo Só que A gente tá com medo De soldar esse tubinho aqui E explodir Porque ele tem gás Não é muito bom Ficar colocando calor nele A gente não sabe até onde Pode esquentar ele Sem explodir Então a gente vai Meter pasta térmica E fechar de novo E é isso aí Hora do teste Vamos lá É A gente vai dar Uma piscada rápida Porque a gente não uniu Aqui os LEDs No cobre principal Colocar negativo aqui Só dá um toque Eita Tá funcionando Tá funcionando Certinho 100% Ó O negócio A gente tá com pressão Vai ter que dar uns muros E não pode Pegar no LED Ali Entrou Maravilha A gente Já tem que espremer Espremer Já espremer A pasta já espalha Aqui dentro Bastante E a tampinha Colocar a tampinha Mais uma esmagada Final Vou pegar talvez Uma técnica de pressão Se for necessário Lá embaixo Espremer Aí Sem pegar no LED Com o LED Vai Pegou Só bater Missão cumprida Consertamos A lâmpada Vamos fazer o teste Agora Real Ficou muito bonita Bonita Mas Estão funcionando O que importa Ó Esbagacei aqui O dissipador Né Ela ficou meio estufadinha Mas ficou bom Liga aí João Pra gente ver Vamos ligar agora Eita Nossa Não O negócio é muito forte Uma vez que você Põe isso no carro Você não consegue Pôr uma lâmpada Original de novo Mas nunca Nem a pau Cara O negócio é muito louco Agora o negócio É deixar ligado E ficar monitorando Aí A temperatura Que vai chegar Mas Ficou filé Tá aí A gente desmonta A lâmpada Mostra tudo E monta de novo Né João É isso aí mesmo Os caras Estavam falando Você só desmonta Eu quero ver você montar Tá aí galera Desmontou E montou Uma coisa destruiu Essa coisa Não é não Não garantia de quanto tempo Agora é vitalícia Garanto pra vida toda E qual é a conclusão Final que a gente tem Desse vídeo A lâmpada É boa A construção dela É muito louca Tá Só que Foi por uma temperatura Excessiva Que o LED Veio ficar com solda fria Aí deu um mau contato E ela parou de funcionar Tá Por que chegou A temperatura Subir acima Do normal A temperatura subiu Acima do normal Porque o dissipador Estava como se a lâmpada Fosse nova Saiu da caixa Estava tudo retinho Na hora que eu instalei No carro do sogro Eu não tive o cuidado De esfolar aqui O nosso dissipador Tá Então Vocês vão instalar A lâmpada dessa Vocês esfolam bem o dissipador Para ela trocar o calor Porque no cofre do motor Já é quente Essa lâmpada aqui Ela estava atrás Da bateria do carro Estava bem espremida Tanto que só ela Veio dar problema E ali não tem fluxo De ar nenhum E como o dissipador Estava tudo bem bonitinho Ah meu Aí não trocou calor O suficiente A lâmpada é boa O que faltou mesmo Foi o cuidado Na hora da instalação Ok Então Fica a dica Para todo mundo Galera Aqui no canal A gente testa mesmo Os produtos Ok Nosso patrocinador Enviou E a gente está testando Um teste de um ano Você não tem isso Em outros lugares Não é me gabando não É que eu gosto De fazer um vídeo Bacana para vocês Tirar dúvida da galera Então aqui a gente Faz um negócio sério Essa está um ano Funcionando Ok Apresentou o problema A gente desmontou E mostrou O que aconteceu Como aconteceu E como essa lâmpada Funciona Então Fique atento Se você não assistiu O vídeo 1 No vídeo 1 A gente mostra vários produtos É muito bacana Você não assistiu O vídeo 2 No vídeo 2 Da lâmpada LED A gente fala sobre Os Kelvin A temperatura de cor Da luz Tem luz que é mais fria Tem luz que é mais quente Tem o xenon que é roxo Porque ele é roxo Então a gente fala Tudo isso no vídeo 2 Muito legal Consigo todo mundo assistir Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo E se liga galera Que vai ter o vídeo 3 Com testes fantásticos Sobre lâmpada LED Para farol de carro No vídeo 1 A gente testou alguns produtos No vídeo 3 A gente vai testar novidade São lâmpadas Que prometem fazer O mesmo corte O mesmo desenho É perfeito cara É a mesma projeção de luz Da lâmpada halógena Original do seu carro Com a qualidade LED Com uma intensidade boa Então o que? Qualidade total A gente vai fazer o vídeo Mostrar para vocês A diferença de uma da outra Daquele jeito Que a gente gosta de fazer Beleza pessoal? Se você gostou do vídeo Você clica no joinha Se você quer receber notificação Dos nossos vídeos Ficar por dentro Do que a gente está fazendo Clica no sininho Compartilha para os seus amigos E ajuda a gente Se clicando no joinha Assistindo E comentando Coloca a sua experiência Você ajuda outras pessoas E ajuda a gente também A fazer um vídeo melhor Cada vez Com mais conteúdo Beleza pessoal? Tamo junto E é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau